Desfei de mim, agora tô gostosa Atura que a mamãe tá poderosa História está bombando, até rei ter que aprovar Saber o que a bandida tem pra dar Meu rabão, você quer provar Vai ficar babando aí na tela do seu celular Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Desfez de mim, agora tô gostosa Atura que a mamãe tá poderosa História está bombando a terra e ter que aprovar Saber o que a bandida tem pra dar Meu abão, você quer provar Vai ficar babando aí na tela do seu celular Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Visualiza, comenta Quanto mais like, mais minha bunda aumenta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho